do plenário. Avoco para mim a relatoria dos projetos de lei a seguir. Projeto de lei 1076-2015, que acrescenta parágrafo ao artigo 48 da lei 14.184, 31 de janeiro de 2022, que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Projeto de lei 1157-2019, de autoria do deputado Mauro Tramonte, que altera o parágrafo único do artigo 3º da lei 13.768, de 1º de dezembro de 2000. Projeto de lei 1197-2019, de autoria do deputado Cristiano Silveira, que institui o programa de prevenção de violências autoprovocadas ou autoinfligidas. Projeto de lei 1321-2019, de autoria do deputado Arlen Santiago, que autoriza o poder executivo a doar ao município de Rio Par de Minas, o imóvel que especifica. Projeto de lei 2502-2021, que autoriza o poder executivo a doar ao município de Alagoa, o imóvel que especifica, de autoria do deputado Duarte Bechir. Projeto de lei 2638-2021, de autoria do deputado Carlos Henrique, que cria a declaração de origem do queijo artesanal cabacinha, produzido no Vale do Jequitinhonha e da outras providências. Então, aqui eu já posso interromper, não é? E passo a emitir meus pareceres, ou meu parecer. Meus pareceres, né? Meus pareceres, contém a redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em discussão, os pareceres, não havendo quem queira discutir, encerra-se a discussão. Vamos colocar em votação, como vota o nobre amigo deputado Virgílio Guimarães, que nos acompanha remotamente. Com meus agradecimentos, nobre deputado Charles, Virgílio Guimarães vota sim. Meus agradecimentos da sua presidência e sua presteza. Muito obrigado, deputado Virgílio Guimarães. Nós que agradecemos a sua participação. Presencialmente, a deputada Leninha, como vota a vossa excelência. Voto sim, presidente. Muito obrigado, deputada. Portanto, estão aprovados os pareceres. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispenso a apreciação do plenário. Avoco para mim a relatoria dos projetos de lei a seguir. Projeto de lei 2136-2015, que declara de utilidade pública o Santa Cruz Futebol Clube, com sede no município de Conceição da Barra de Minas, de autoria do deputado Elismar Prado. Projeto de lei 3123-2015, que declara de utilidade pública a Associação Brigada a Vida Planetária em Defesa do Meio Ambiente, com sede do município de Belo Horizonte, de autoria do deputado Doraldino Júnior. Projeto de lei 4178-2017, que declara de utilidade pública o Abadia Futebol Clube, com sede do município de Martinho Campos. De autoria do deputado Fábio Avelar de Oliveira. De autoria do deputado doutor Jean Freire, o projeto de lei 1581-2020, declara de utilidade pública a Associação já se intensa de apoio às pessoas com necessidades especiais, com sede do município de Jacinto. Projeto de lei 2205-2020, que declara de utilidade pública a Associação Central das Comunidades Veredeiras, a SEVER, com sede no município de Januária, de autoria da nobre deputada Leninha. Projeto de lei 2443-2021, declara de utilidade pública a Associação Quilombola de Vila São João, AQVSJ, com sede do município de Berizal, de autoria do deputado doutor Jean Freire. Projeto de lei 2448-2021, que declara de utilidade pública a Associação de Moradores Trabalhadores Rurais do Assentamento Oswaldo Vieira, da Codevasf e Adjacências, de Brasilândia de Minas, com sede nesse município, de autoria do deputado professor Cleiton. Projeto de lei 2686-2021, que declara de utilidade pública o Conselho dos Remanescentes do Quilombola, dos Palmares, da localidade Canudos. De utilidade pública a Associação Comunitária Rural, Nossa Senhora Aparecida, com sede do município de Bocaiúva, de autoria do deputado Roberto Andrade. Projeto de lei 2981-2021, que declara de utilidade pública a Associação Amigos do Bairro Rumoarama, Asbu, com sede do município de Uberlândia. Deputado Leonidio Bolsas, do deputado doutor Jean Freire, projeto de lei 3064-2021, que declara de utilidade pública a Associação dos Artesãos de Unaí, Unaí Artes, com sede do município de Unaí, projeto de lei 3160-2021, que declara de utilidade pública a Associação Casa Viva Dau, com sede no município de Belo Horizonte. Deputado Rafael Martins, projeto de lei 3197-2021, de autoria da deputada Rosângela Reis, que declara de utilidade pública a Associação Esportiva Tabajara Graipu, com sede do município de Sabinópolis, projeto de lei 3295-2021, de autoria da deputada Rosângela Reis, também, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária Evangelistana, com sede do município de São João Evangelista, projeto de lei 3365-2021, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais do município de assentamento do projeto de assentamento Vereda da Cunha, Barreirinho, com sede do município de Urucuia, de autoria do deputado Tadeu Martins Leite, projeto de lei 3465-2022, que dá denominação ao edifício do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, de autoria do Procurador-Geral da República. Passo a emitir os meus pareceres. Voco para mim a relatoria dos projetos e passo a emitir os meus pareceres. Os pareceres contêm a redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. Vamos colocá-los em discussão. Indago se alguns dos colegas queiram discutir. Não havendo quem queira discutir, encerra-se a discussão. Em votação os pareceres. Como vota a nobre deputada Leninha. Voto sim, presidente. Obrigado, deputada. Como vota o nobre colega deputado Virgílio Guimarães. O microfone de V. Exª está fechado, deputado. Agora sim. Muito obrigado pelo alerta. Voto sim, nobre deputado. Muito obrigado, nobre deputado Virgílio Guimarães, presidente desta comissão. Então, esta presidência também vota sim, nos pareceres. Indago se alguns, se os membros, se os participantes gostariam de fazer alguma declaração. Deputado Leninha, deputado Virgílio. Muito bem. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado e bom dia a todos. Obrigado. 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 Obrigado.